Pessoal, hoje eu estou aqui em uma lojinha e estou muito louco de Páscoa. Deixa alguma Páscoa ali, Marcos. É, mas está perto, né? Olha, gente. Isso aqui dá tempo aqui. E aqui vem o carrinho. Vira, vira de perto. Vai ser de perto aqui, olha, embaixo. Aqui do lado é para onde? Do lado. Vamos mostrar aqui. Isso aqui é uma da Mônica. Hum? É da turma da Mônica. Olha, tem mais uma aqui. Vem aqui de esquerda. Esse aqui é de videogame. Não sabia. Caraca, gente. Olha, é de Playstation, né? Olha. Vem um copo. Tem mais aqui ainda. Esse aqui grande. Esse aqui está falando de... Balado ainda. É chocolate branco. É chocolate branco. Esse aqui também de esquerda, né? Eu adoro esse aqui. Você viu? Olha ali na frente. Essa aqui é mais que tá ligado. Esse aqui é um copo. Eu acho legal. Olha. Vamos voltar aqui, olha lá. Para só ter montão. Montão, montão, montão. Muitos. Olha aqui. Olha. aqui ó ó tem esses aqui ó aqui tem slime dentro aqui tem slime dentro eu fiz no canal você gosta de um glicorne? você gosta de um glicorne? vou pegar um glicorne aqui tem slime gente tem glitter e a glicorne e essa meu tem ovo também claro né filha é páscoa tem um montão aqui olha quantos a gente vai vim comprar você caraca você é muito grande olha aí filha vira pra frente a frente dele ele viu vários ai dentro vem muito né filha bota perto de você esse é da minha professora esse é muito grande é enorme esse aqui gente ó esse a gente não mostrou né filha o que que é isso filha vencei bebinho e fingiu que nem tem cara acho que minha não vai lá filha olha que isso aqui ó acho que é metade de é muito grande olha esse o que que é isso o que que é isso o tamanho é a cabeça do angelino né filha esse é a cabeça pequena né olha gente o sabor deles é químico é sabor metade de cada um é branco e metade preto é ele é é quanto aqui ó planta 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 é bonito né mas ele não fica doidinho aqui na loja é o que que quer é o que que quer é o que que quer né mas eu acho que ele é maior do que o outro acho que ele é maior do que o outro é olha esse aqui também o que que quer é o que que quer surpresa mas isso não é esse aqui ó é é bem grandinho tem vários ó vários 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 aqui eles estão vindo da parte de comida e pititico hum hum vamos indo olha quantos muito 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 eu acho que é bom olha o que desse lado olha o que que é aqui ó olha muito é 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 só o da LOL, né? Pode ser aqui, pessoal. É muito. Hum? É? Tô mostrando aqui, né? Olha quantos. O que pode? O que pode? Tem muito chocolate, né? É muito, né? Olha que legal. Onde? Tchau, pessoal. Até a próxima vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo não. E ative o sininho para as notificações. Tchau, bebe!